O interesse do Flamengo por Thiago Mendes esfriou após o Lyon bater o pé e se recusar a baixar a pedida de 2 milhões e meio de euros para emprestar o volante né o Lyon que é só 16 pau 16 milhões de reais para emprestar o Thiago Mendes o perrotinha e o pior não é isso não o pior que o Lyon aparentemente né de acordo com as informações lá dos jornais na França o Lyon tá desesperado para negociar o Thiago Mendes né já não vê mais o atleta dentro do próprio elenco estava contratando reforços e esqueci o nome de quem foi o último reforço do Lyon agora mas eu só sei papai que para o Flamengo é óbvio que o Juninho pernambucano não vai fazer graça igual você falou na live zona de ontem né e aí entra o assunto de fato Shakiri exatamente o Lyon contratou Shakiri Gama Arthur Rei né e aí vem a a pauta relacionada a isso que é o João Gomes né do nada saiu a notícia de que o Alain dos Emirados Árabes procurou o Flamengo para fazer uma oferta né pelo ataque pelo meia João Gomes pelo volante João Gomes e o Flamengo pediu cerca de 5 milhões de euros por 50% no mínimo para negociar o atleta com o time dos Emirados mas até agora a forma de pagamento é o principal entrave entre o Flamengo e os árabes a diretoria do Flamengo está em contato diário com o clube dos Emirados e a operação pode ser finalizada nos próximos dias ou seja Perrotinha aí vem aquele assunto né será que está atrelado o interesse do Thiago Mendes o Flamengo com o interesse do Thiago Mendes por causa do João Gomes ou simplesmente apareceu o interesse do João Gomes e o Flamengo está nessa nesse formato que eu e você principalmente a gente vem batendo a mesma tecla aqui ó há meses né de que o Flamengo faz o atleta na base bota esse cara para jogar e assim que tem uma oportunidade boa vende para contratar jogadores mais consolidados para o elenco né eu queria saber sua opinião sobre esse valor sobre a oferta e principalmente sobre a eminente perda de João Gomes no Flamengo acho que uma venda para o futebol árabe de 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de euros acho perigosa por que que eu disse perigosa porque o mercado árabe ele não é tão sedutor para o mercado europeu ou mercados adjacentes que tenham muita grana e aí que eu tô dizendo adjacente chinês alguma coisa desse tipo um europeu de segunda prateleira né que a gente tá falando aí de Ucrânia sei lá tá é acho perigoso acho que talvez não seja tão rentável assim o Flamengo pode morrer com esses cinquenta por cento de não vendê-lo do ao ainda pois não consegui fazer nenhuma negociação interessante do Flamengo não ganhar nenhuma grana tão relevante assim de não render tanta grana por isso eu acho ainda principalmente por causa do João Gomes que é um jogador muito promissor é um valor não diria baixo porque seria babaquice da minha parte mas não acho que é um valor tão atraente assim entendo pode ser uma grana que o Flamengo necessita para quem sabe contratar Thiago Mendes pode pode ser uma grana para o Flamengo guardar e contratar Thiago Maia pode pode ser uma grana para o Flamengo pegar e de repente quitar algumas das parcelas que tem de Gabigol Pedro Léo Pereira Michael que estão pendentes ainda pode também pode ser um adiantamento pode ser uma forma de diminuir o endividamento conseguir mais crédito e conseguir um alívio com relação aos pagamentos os custos que o Flamengo tem é delineados para frente pode ser mas eu acho que é um é uma negociação que eu não vejo como tão atraente neste momento não vejo eu acho que o João Gomes é acho que seria o que que eu acho que seria interessante uma proposta que chegasse para o Flamengo do all-in de 10 milhões de euros por 80% do João Gomes porra mas 10 milhões de euros dá 60 milhões de reais beleza é isso aí ah tá bom 8 milhões de euros por 80% ok eu posso falar beleza 70% 8 milhões de euros por 70% do João Gomes beleza esse é um cenário que eu acho ideal claro que a gente tem que tentar chegar nesse nesse cenário ideal é difícil mas eu acho 5 milhões de euros 30 milhões de reais né um pouquinho mais de 30 milhões vai dar um 31 e 32 milhões de reais é 50% e por uma negociação futura que a gente não sabe se o all-in vai ter capacidade de ser uma boa vitrine para o João Gomes ser vendido para futebol europeu para um futebol chinês para um futebol que pague uma grana bacana porque o Flamengo tem a rentabilidade no futuro sinceramente eu fico com o pé atrás sinceramente fico mesmo não sei a opinião de vocês e obviamente dou a mão para o matório se vocês quiserem aí e acharem que essa é uma belíssima negociação do Flamengo que o João Gomes eu não acho é a Bianca Vieira até lembra uma coisa que eu ia falar agora é de que a primeira negociação do all-in era com o Fluminense interessado no Martinelli né o Fluminense pediu 8 milhões pelo Martinelli e eles desistiram e foram no João Gomes óbvio né o Martinelli está numa vitrine muito maior hoje né do que o João Gomes né teve destaque aí na seleção brasileira né então ele está num patamar diferente por isso que o Fluminense queria 8 esperava que o Flamengo fosse pedir um pouco mais do que 5 porque por mais que o Martinelli tenha esse destaque individual o João Gomes ele pode usar o Flamengo pode usar o nome Flamengo nessa relação com o João Gomes né disputando torneios, atuações e etc e tal mas cara eu confesso para você o seguinte vou até ler antes o trecho da matéria aqui do jornal dia dizendo que a diretoria do Flamengo entende que o João Gomes é um jogador com grande potencial que agregou e agrega muito ao elenco mas crê que por conta das características do atleta como baixa estatura dificilmente chegará um clube europeu interessado a pagar valores como esse que o Alain está aceitando desembolsar para tê-lo de imediato eu não sei se é uma desculpa muito plausível essa parada de que ele é baixinho tá ligado eu não consigo, eu não acho que esse argumento seja convincente mas se for né e aí quem sou eu para confundir os Martinelli confundir os Martinelli então desculpa aí mas enfim então cancela o que eu falei do Martinelli foda os Martinelli mas voltando à questão do assunto do não foi o Martinelli da categoria de base? não era do Fluminense? mas enfim me lembrei porque eu não acompanho nada do Fluminense né mas cara de fato se não se a matéria diz o Flamengo diz que isso seja que seja a Martinelli da seleção é do ar se não o atacante ah porra Martinelli entendi obrigado então então a matéria também errou muito bom mas enfim não acho que seja uma questão de estatura que vai evitar né a gente falar de não uma venda para a Europa mas aí eu discordo um pouquinho do Perrot eu acho que para um jogador né que é jovem tem potencial sim e essa venda com 50% eu não acho interessante porque de fato eu não prevejo uma revenda então eu preferiria aumentar esse valor e aumentar a porcentagem para os árabes ah não quer pagar 5 você está falando exatamente o que eu falei você não discorda é porque eu não terminei entendeu? tem esse detalhe desculpa aí o que acontece o que acontece é que eu falaria o seguinte então paga 7 pega 80% mas por outro lado eu sou a favor da venda sim por mais que isso não mude porque para mim é mais interessante até aí que eu acho que eu vou contra a sua opinião é que eu acho mais interessante a gente vender esse jogador que tem esse potencial mas não tem uma garantia de potencial sabe o que eu quero dizer com isso é um jogador que assim não é um Vinícius Júnior que a gente falava pô esse cara com certeza vai ter futuro a gente a gente vê o João Gomes com potencial mas assim no futuro próximo pode se tornar o Lincoln de um cara que a gente não vendeu e depois não consegue mais vender não estou comparando mas só lembrando esse caso então eu venderia para pegar essa grana e por exemplo comprar um jogador mais a nível do Flamengo para titularidade o Flamengo tem aí a iminente compra do Thiago Maia que os franceses pedem se eu não me engano 40 milhões você vendendo o João Gomes por 30 você já está fazendo aí um belo caminho não Perrota? então eu não sei o que você pensa porque a linha que o Flamengo atua é muito clara na minha opinião e na sua também que a gente já concordou isso várias vezes que é pegar menino botar o menino para valorizar e vender o Flamengo tem os meninos da base para fazer dinheiro não é para fazer o menino crescer jogar no profissional e ser campeão no profissional não é para isso é para fazer grana para pegar os caras mais fodas para o nível de Flamengo para ser titular de Libertadores etc e tal e manter esses caras no elenco você comprar trazer jogador emprestado do Manchester United com percentual como é que fala o valor de venda futura então assim o Flamengo ele visa o futuro contratando e não utilizando a base a gente concorda com isso e eu acho que nesse caso o Flamengo está correto também é onde meu ponto vai diferente do seu mas eu não sei se você concorda com o que eu nesse valor que está eu não negociaria ainda não eu tentaria esticar um pouquinho para mais por 50% 5 milhões de euros eu não venderia o João Gomes hoje se você chega a 8 milhões 7 milhões por 50% já começa a pensar e outro também o João Gomes indo para lá daqui a uns anos está de volta é pois é porque assim sem sacanagem esse percentual que o Flamengo está querendo tá bom vou ficar com o 50% ainda é meu beleza vai chegar lá no all-in não vai vender para ninguém não vai não vai